Oi, gente! Voltei! Vamos lá, mais uma tentativa aqui pra fazer o ao vivo pra vocês, né? Vamos ver se dá certo agora. Obrigada a todos pela paciência, obrigada por estarem aqui, tá? Então, dando continuidade aqui à maratona de lives, hoje eu convidei, né, a minha amiga Beatriz Yoshimura, que é a aromaterapeuta, pra falar com a gente sobre aromaterapeuta e nutrição na ansiedade e na insônia. Então, vamos ver, a Bia tá entrando. Acho que agora sim. Agora vai! Ai, Bia, como é que tá? Tô bem, você, Pri, que saudades! E a gente, né, agora não pode se encontrar no isolamento, então a gente mata a saudade um pouquinho por aqui, né? Sim, com certeza, né? É o que tem pra hoje e tamo feliz. Exatamente, é o que tem pra hoje e tamo feliz. E eu tô muito feliz também que você aceitou meu convite. Eu queria muito falar, né, sobre essa associação, esse trabalho tão bacana aí, né, de nutrição, de aromaterapia. E você é expert no assunto. Então, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse aqui pra quem não te conhece. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre um prazer. A gente já fez outros encontros, né, ao vivo, né? E pra mim é sempre um prazer trabalhar com você, super profissional, nutricionista. Então, obrigada. Mas eu sou... Antes de ser aromaterapeuta, eu sou formada em administração pela Getúlio Vargas. Me estressei aí no mundo corporativo, consultoria financeira. E acabei migrando pra aromaterapia depois de uma questão de saúde. Fui fazer o curso de aromaterapia lá em Londres, né, no Tisseram Institute. E voltei pro Brasil, larguei trabalho, marido, tudo. E abri Aromalife. Faz 20 anos esse ano, em 2020, faz 20 anos que a gente tá aqui, né, oferecendo produtos e cursos e tudo mais. Então, hoje, é isso que eu faço. É só aromaterapia. Já prestei consultoria pra Senac. Já faço vivências, palestras corporativas, etc, né? E temos aqui a Aromalife, que é a lojinha, né, da aromaterapia, né? Então... Eu sempre vou, sempre vou aí. Sim, sim, sim. Clientaça, né? Clientaça, né, Pri? É um ambiente super gostoso. Fica próximo aqui de uma estação de metrô, né? Pra quem não conhece, fica aqui em São Paulo. E a Bia, ela é uma referência, hein, na aromaterapia. E, Bia, há quanto tempo que a gente se conhece, hein? Olha, eu acho que faz mais de 5... faz uns 5 anos, hein, acho. Será? Ou até mais? Eu acho que mais. Pouco mais, né? É, uns 7 por aí, alguma coisa assim, né? É. Virou amizade, né, Pri? É, não, sem dúvida, sem dúvida. Muitas histórias pra contar, muitas histórias partilhadas. E eu falo que a Bia é aquela minha amiga que, cara, sabe? Escorpião, dedo no zóio. Se tiver que dar uma bronca, se tiver que falar, ela fala, viu? Então, é sensacional. Amiga de verdade, né? É verdade. Além de uma excelente profissional, e eu fiz questão de trazê-la aqui pra vocês, pra gente falar de um assunto que é muito comum, né? E talvez até mais comum, né, hoje em dia. Porque com essa questão toda do isolamento, Bia, o que eu tenho visto agora nas consultas, é realmente pessoas até que não tinham problema de insônia, passaram a ter problema de insônia, muita ansiedade, essa ansiedade também que leva até a uma maior compulsão alimentar, né? O que a gente chama de overheating. Então, que acaba uma coisa trazendo outra, e baixa autoestima, e começa aquela bagunça toda. E eu sei também desse poder que os olhos essenciais têm, né, pra gente. Então, antes de eu fazer uma pergunta pra você, pra gente começar, eu só vou me apresentar rapidinho, pra quem não me conhece, tem muita gente nova chegando, né? Então, eu sou a Priscila, sou amiga da Bia, e também sou usuária dos olhos essenciais, que eu aprendo com ela, e ela me orienta, amo. E eu sou nutricionista, né, esportiva funcional, já sou formada há mais de 20 anos, eu atuo aqui em São Paulo, e agora, pela liberação do Conselho Federal de Nutrição, a gente também tá com trabalho online, por conta do isolamento, respeitando isso, mas continuando, ajudando as pessoas. E eu amo tudo que a gente pode fazer pra ajudar, aumentar, melhorar autoestima, autoconhecimento, essa busca toda. E você tem a linha de trabalho muito semelhante, eu acredito que a aromaterapia, ela entra muito nisso também. Então, antes da gente começar com o assunto mesmo, e eu ia pra gente fazer uma introdução, queria que você falasse o que são os olhos essenciais, e a diferença de um óleo essencial, de uma essência. Sim, sim, legal. Os olhos essenciais, eles são óleos muito finos, então é difícil a gente comparar com o óleo de cozinha, por exemplo. Eles são realmente bem fluidos e bem voláteis, né, que são extraídos das plantas por processos específicos. Uma destilação a vapor, uma espremedura, no caso dos cítricos, uma infloragem. Então, são técnicas muito especializadas, né, apesar de serem até simples, e que você não consegue extrair na tua casa se você não tiver o mínimo de conhecimento químico, por exemplo, né. Então, são extraídos de plantas aromáticas, e esses olhos essenciais, na verdade, são substâncias que contêm muitos constituintes químicos, de dezenas até centenas, que é o que a gente chama de princípio ativo, né, que é o que vai realmente ter uma ação no nosso organismo, né, e também na nossa psique, no nosso emocional, no nosso mental, né. Então, são substâncias que têm princípios ativos derivados das plantas aromáticas e que, né, por nossa sorte, têm essa questão do aroma que nos dá todo esse prazer, né, ou às vezes até repulsa, né, e que funcionam de uma forma, né, totalmente comprovada cientificamente, né, tanto na questão física, quanto na questão do olfato, da memória e dos estímulos, né, alegria, sedação, etc., né. Então, é uma ciência. Hoje, a aromatropia é considerada realmente uma ciência e as pessoas estão voltando muito a utilizar por essa questão do ser natural, de não ser tão maléfico como alguns remédios alopáticos, que tem muitas reações adversas e tudo mais. Mas aí, as pessoas ficam com essa dúvida, né, quando eu vou comprar, como que eu vou saber se são realmente naturais, se não são sintéticos, porque a essência sintética, elas normalmente são muito baratas, né, entendeu, e tem tudo meio que mesmo preço, 5 reais, 10 reais, 20 reais, né, e não é questão de qualidade, é questão de realmente objetivo, finalidade. Quando você compra uma essência, você quer só dar um cheirinho pra, tipo, disfarçar o cheiro do banheiro, de cigarro, dar um ambiente agradável, tipo, pra você receber amigos, visitas e tudo mais, mas não tem um efeito terapêutico, né. Então, eles não necessariamente, as essências sintéticas, vêm de planta, né. É feito sinteticamente em indústria. Então, assim, por isso que tem tudo meio que o mesmo preço, né. E como que você vai saber? Porque, tipo, se o óleo essencial ele vem da planta, no rótulo, ele tem que ter o nome botânico, olha lá, capim-limão, simbopogon, citratos, né. Então, da lavândula, lavândula angustifolia, ou lavândula officinalis, né, porque veio de uma planta. Tem que ter lote, validade, quando você vê composição, você tem que ver o nome da planta, então, lavândula angustifolia, óleo, e talvez alguma coisa mais, tipo um linaló, alguma coisa assim, que é, quando a legislação obriga você colocar, algum constituinte que talvez seja alergênico para algumas pessoas, né. Então... E o selo também, né, Biazinha, o IBD, é um selo que tem em todos, ou não? Não, não, isso é uma empresa que, é uma liberalidade da empresa, que quer dar uma, como é que eu vou dizer, uma confiabilidade a mais, porque o IBD é um órgão que, ele certifica, sim, se um produto é orgânico, mas tem o selo só de natural, quando ele fala que é natural. Se tiver, com certeza, vai ser melhor, mas não é toda a empresa de óleo essencial que vai ter, né. Então, o óleo essencial, ele tem que ter tudo isso escrito, tem que ter o vidrinho escuro, não pode ser de plástico, tem que ter o gotejadorzinho, e o preço do óleo essencial, ele é muito variado, né, vai de, sei lá, 20 até 500 reais, né, então, varia bastante, e tem as marcas, né, porque tem que ser de marca conhecida, porque como a aromaterapia está na moda, a gente tem que realmente ter muito cuidado com empresas que são oportunistas, né, entendeu? Então, é, acho que é essa a diferença. Deixamos bem claro, sim, deixamos bem claro, então, gente, que óleo essencial é diferente de essência, a essência, ela é sintética, como a Bia falou, é mais uma questão como se fosse um perfume, né, mas não é terapêutico, óleo essencial, ele tem esse efeito terapêutico, e comprovado pela ciência, e que é por isso que eu quis trazer pra vocês essa informação, porque a gente pode fazer alguma coisa muito casada, né, então a aromaterapia de uso externo, que a gente vai falar as maneiras mais seguros pra gente fazer, e a nutrição, obviamente, que aí entra aqui no meu lado, que eu quero mostrar pra vocês, o que a gente pode fazer, e pra vocês entenderem um pouco disso, pra poder aplicar um pouquinho aí na vida de vocês, abrir a cabeça, por isso o intuito da maratona de lives aqui, é que as pessoas aprendam mais, tenham mais conhecimento, corram atrás disso, né, e assim, eu quis trazer também mais, perspectiva, sabe, de coisas boas pra gente, eu quero que o mundo saia das lives falando, poxa, bacana, eu tenho coisa pra fazer, eu não vou ficar na vibração do medo, na vibração de covid, as pessoas hoje pensam em covid, pensam em morte, pensam em medo, e o medo, ele entra numa vibração, como se fosse uma estação de rádio, totalmente contra a vibração do amor, da criatividade, da gente fazer alguma coisa pra nós, pra gente, pro hoje, e eu sei que os olhos essenciais, eles ajudam muito nisso, a gente centrar, a gente ficar mais criativo, com mais autoestima, né, então, eu queria muito que você falasse sobre isso, Diazinha. Vamos começar, então, eu sei que são coisas que fazem uma interligação, né, ansiedade, tá muito ligado também com insônia, mas em relação à ansiedade, o que que você vê aí, de olhos essenciais que pode ajudar, e que tipo de ansiedade, a segurança, quem pode, quem não pode usar esse tipo de óleo, né, fala um pouquinho pra gente da sua experiência. Nossa, ansiedade, mal do século agora, mas ainda, né, com o Covid, então, é um medo, né, na verdade, que a gente tem do desconhecido, né, entendeu, aquela coisa que a gente imagina, não necessariamente é um medo concreto, né, entendeu, lógico que o Covid tá aí, é concreto, mas a gente não precisa, a ansiedade, quando ela é aumentada, ela piora, e os olhos essenciais, eles vão ajudar a gente a respirar, a se acalmar, a centrar, a não, né, ficar tão, às vezes, na preocupação mental, né, e isso que você falou, né, tem muita gente hoje em dia com insônia, entendeu, então, a ansiedade, ela pode levar à insônia, ela pode levar à depressão, então, se você acalmar a insônia, você já vai ter menor chance, e como que os olhos vão atuar, né, quando a gente inala, um aroma, né, que ainda tava colocando aqui, um capim-limão, um olíbano, que é um óleo, assim, do momento, né, entendeu, da pandemia, porque ela é o que centra a gente, né, que traz essa questão até da confiança na vida, ou em Deus, ou na universo, ou seja, naquilo que você acredita, né, porque se a gente não tiver algo em quem acreditar, a gente fica achando que realmente aquilo é uma coisa que vai, né, tipo, ter uma dimensão muito maior do que tem, né, então, pensar que às vezes a pandemia é uma coisa que veio pra gente, poder crescer como seres humanos também, então, o olíbano, né, é, então, o olíbano, o capim-limão, ele vai ajudar a gente a se acalmar, a se centrar, entendeu, e poder trabalhar o nosso interno, e até poder olhar pra fora, entendeu, com outros olhos, ajudar as pessoas, fazer voluntariado, seja o que for, né, então, se a gente usar uma lavanda, a gente vai, ela é sedativa, então, ela já vai acalmar se você estiver nervoso, tenso, ansioso, então, a lavanda é um dos olhos mais comuns que existe, né, eu gosto muito do olíbano, que nem eu falei, que ele, não, ele tem que, tem que ter, né, Pri? Então, must have, must have, must have total, né, tá, então, a lavanda é o primeiro que a gente pensa, o olíbano tá muito em voga, inclusive, a gente tá até com uma campanha, se você me permite, eu comentar que a gente tá com lote aí, com vencimento curto, e que já tá até acabando, porque toda a renda das vendas desse óleo do olíbano, 50%, ou seja, R$19,00, tá indo para uma ONG que tá comprando marmitas de restaurantes pequenos, ajudando os restaurantes pequenos, e doando para os moradores de rua, né, então, tem aí super pouca quantidade, porque o pessoal realmente entrou na campanha, e é um óleo que tá ajudando as pessoas a realmente, a criar uma conexão espiritual, a entender esse momento, aceitar como sendo algo que a gente pode trabalhar o nosso autoconhecimento, a nossa evolução, então, lavanda, olíbano, capim-limão, se a pessoa realmente tá numa ansiedade muito, né, beirando aquela tensão, aquela coisa assim, né, de te paralisar, então, capim-limão, ele dá uma sedada, o ylang-ylang, né, que todo mundo conhece meio que como, como sendo afrodisíaco, né, e até nessa pandemia é complicado, porque tem gente que não tá, né, gente não tá podendo sair pra namorar, né, não é, Pri? Então, às vezes tem, mesmo que tenha pandemia, também tá tudo igual. Não, Pri, pelo amor de Deus, vamos usar ylang-ylang, né, é, então, o ylang-ylang, eu acho que ele é muito legal, porque ele ajuda a acalmar a respiração, e os batimentos cardíacos, se você tá muito nervosa, né, ele vai te acalmar, assim, muito forte, e colocar o pé no chão, então, você para de ficar no passado, que pode até dar uma depressão, né, ou muito no futuro, que dá ansiedade, né, essas coisas, e te botar pro tempo presente, então, eu falo que ylang-ylang é o óleo do aqui e agora, né, e até pras situações, você levou uma fechada no trânsito, você discutiu com alguém, um funcionário, ou alguém na rua, porque hoje, eu tenho visto pessoas brigando na rua, porque uma não tá usando máscara, a outra usando máscara, e até às vezes indo às vias de fato, eu saí correndo de um episódio outro dia, então, nesse momento, é o ylang-ylang, né, para a gente poder inalar, tá, tem a laranja doce, que é super calmante, super sedativa, é um óleo super barato, custa vinte e poucos reais, né, então, nós temos diversos óleos aí, para a ansiedade, para acalmar essa ansiedade, né, e até falar dessas coisas que você falou, né, de diminuir, o comer, né, o apetite e tudo mais, né, por conta da ansiedade, e Bia, você falou em inalar, nós podemos inalar diretamente, obviamente, sem encostar, fazer assim, colocar num colarzinho, no aromatizado pessoal, e também no ambiente, também seria ok. Pode, eu gosto muito de, por exemplo, spray, né, então, por exemplo, só para quem, né, já está perguntando como é que faz, no spray, para cada, por exemplo, 30 ml, se você fizer uma continha de 2%, vai dar 18 gotas, né, de óleo essencial, para cada 30 ml de álcool de cereais, pode ser até álcool etílico, qualquer álcool, na verdade, né, só para diluir, entendeu, então, aí você borrifa, faz a escolha dos seus óleos, e você pode usar no máximo até 18, assim, para não ficar uma coisa muito forte, nem muito cara, né, tá, e aí a gente sabia falando, você colocou aqui, e borrifa assim, ó, ai, nossa, é muito bom, é muito bom, pode colocar num colarzinho, uma gotinha, né, entendeu, tem os colares aromáticos, que são muito úteis, para essas questões emocionais, tem aquele difusor de tomadinha, e tem aquele difusor ultrassônico, né, que são assim, maravilhosos, né, Eu tenho, eu tenho aqui, o meu é lindo, eu comprei um aí, que eu deixo no consultório, né, então, tem várias formas, e Bia, desses óleos que você citou agora, para ansiedade, tem alguém que poderia encaixar em alguma contraindicação, criança, um pet, que você tem um pet em casa, gestante, tem algum perigo aí, nesses que você citou? Olha, nesses que eu citei, talvez o capim-limão, não seja indicado para gestante, tá, então, que é um óleo muito forte, realmente, lavanda, ok, lang-lang, ok, olíbano, ok, todos esses não tem contraindicação, também ok, não tem contraindicação, nenhum deles, são poucos óleos que tem contraindicação, dos mais comuns, hoje em dia tem um boom de óleos diferentes, quando é um óleo muito diferente, realmente precisa consultar, né, mas, por exemplo, um alecrim já é um óleo que, também pode ser até usado contra ansiedade, mas ele é mais para dia, ele é um óleo mais estimulante, então, para quem tem pressão alta, epilepsia, já não é o caso, por isso que é sempre bom consultar um aromaterapeuta, né, assim como a gente fala para consultar um nutricionista, a gente fala para consultar o aromaterapeuta, né, ok, mas a pessoa pode usar um rolãozinho também, né, que eu lembrei que é outra forma da gente passar, sim, o rolão é maravilhoso, eu amo, eu tenho aqui também, e quem tem gatinho e cachorro, tem alguns óleos também, ok? Olha, a pergunta é muito boa, eu tinha esquecido, cachorro, ele é muito parecido com o ser humano, né, Pri? Então, em diversos sentidos, né, é chato que nem eu, é chato que nem eu, fala-se, né, que são os donos, né, entendeu? Então, assim, o cachorro, a única questão é que ele, você pode usar praticamente os mesmos óleos que usam para a gente, a diferença é que a quantidade, assim, é 100 vezes menor, entendeu? Então, se você colocar uma gotinha, às vezes, né, é muito, sabe? Eu digo no ambiente, eu digo assim, chorrinho, assim, no ambiente, eu tô... É bom não exagerar, ambiente é sempre muito seguro, sabe? O que não é seguro, talvez, seja para gato, porque o gato, mesmo quando a gente inala, sim, porque quando a gente inala, a gente também vai metabolizar, você concorda? Lógico, e o gato, ele tem um metabolismo diferente, que eu aprendi com a minha amiga Estela, médica veterinária, eles são bem diferentes. Então, só para fazer um resumo, assim, para ficar tranquilo e seguro. Para quem tem pet, é melhor você fazer o uso em você, direto, né, enfim, diluir num óleo, para você passar. Cuidado com o ambiente. Para quem não tem alimento, fica essas contraindicações que a Bia falou, de gestante e hipertenso, né, a Estela colocou, gatos se intoxicam muito fácil. Eles não têm as enzimas que, eles não têm as enzimas que metabolizam o óleo essencial, né, entendeu? Então, assim, se você tem gato, pode usar no ambiente, mas, assim, a janela aberta, porta aberta, para o gato poder sair. Aí ele, aí ele foge. Então, não pode exagerar. Eu quis fazer esse ponto, porque, enfim, tem muitas pessoas aqui com anel. Mas tem uma curiosidade, só para pegar o gancho aqui, tanto gato quanto cachorro, se for uma coisa pontual, porque, às vezes, cachorro come a patinha de nervoso, ou machucou, o único óleo que é mais contraindicado, assim, não tem muito problema de segurança, é o óleo vegetal de copaíba, que você pode passar puro, né, e aí, realmente, e tem um cheiro forte, então eles não vão lamber, e vai cicatrizar, e não vai inflamar, infeccionar, então é bem legal, óleo vegetal de copaíba. E aí, a questão de marca, né, entendeu? Mas as marcas têm que ser as confiáveis mesmo, né, entendeu? Então, eu posso falar de várias, se você quiser, entendeu? Depois, se você quiser, a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão de qualidade também. E a outra forma também de usar os óleos essenciais, que é a que eu faço, que eu até trouxe aqui a Andréia, né, da Clínica dos Cachos, da minha cabeleireira, é a aromaterapia capilar, né, então ela faz a base dos óleos essenciais, sensacional, e também tem uma que você não citou, que é a gente fazer essa dimensão desses óleos em um óleo, porque o pessoal acha que óleo vegetal, óleo essencial, a gente pode passar direto na pele. Então. Não pode. Você tem que fazer uma dimensão. Sim, sim. O único óleo, legal, legal, óleo essencial que você pode passar direto na pele é a lavanda, né, e nem assim, se a pessoa tá com muita coceira, muita argia, nem nesse caso, mas em geral, você pode passar numa picada de inseto, numa ferida, fazer uma massaginha com lavanda nas têmporas pra uma dor de cabeça, pra ajudar a dormir, pingar no travesseiro, assim, mesma coisa que pingar no travesseiro, você não pode pingar qualquer óleo essencial no travesseiro, só a lavanda, porque vai encostar na pele, né, agora todo o resto tem que diluir num óleo vegetal, seja copaíba, semente de uva, amêndoas, né, ou num creme, num creme neutro, específico para aromaterapia, não pode comprar qualquer creme que vai ter óleo mineral, petrolatos, e aí realmente estraga toda a sua aromaterapia, né. E intoxica por um lado, quer dizer, então não faz sentido coisas naturais. Não, sensacional, Bia, e eu uso também, gente, pra melhorar minha qualidade de sono, que a Bia me ensinou, eu uso lavanda, gotinhas no meu travesseiro, e ela tinha me dito isso, que não teria problema ele, enfim, encostar na pele, óbvio, a gente tá trabalhando com pouca quantidade em todo o ambiente. E ele é muito bom também pra insônia, né, Bia? Muito, muito, porque uma das coisas que as pessoas, que é uma das consequências da ansiedade que a gente tá falando, né, então as pessoas estão muito ansiosas, estão muito preocupadas, muito mentais, muito tensas, e aí isso acaba repercutindo no sono, que você tem dificuldade de pegar no sono, de ter um sono de qualidade, e aí se você não dorme bem, no dia seguinte você não acorda cansado, e aí isso vai não piorando, é o que eu falo, pra chegar num quadro de depressão, pânico, alguma coisa assim, né, é muito mais fácil. Então, a gente tem a obrigação de dormir bem pra, inclusive, melhorar a imunidade, não é, Pri? Não tem dúvida. Não é? Total, gente, vocês, a ansiedade excessiva, gente, também vai piorar a qualidade de sono, essa pior qualidade de sono vai levar a sua queda na imunidade, então, assim, é um novelo que você puxa de um lado, vai formando uns nós, é uma coisa tão doida, e é bom que você entrou nesse assunto, porque nutricionalmente tem muita coisa também que a gente pode fazer, né, e que é bom vocês saberem que pra ansiedade nós temos que, óbvio, uma alimentação saudável, equilibrada, balanceada, isso a gente sabe que é super importante, e nós temos até alguns ativos que a farmácia de manipulação pode nos ajudar, né, na questão da prescrição, que vai ajudar muito a diminuir a ansiedade, a melhorar essa qualidade de sono, um dos que eu mais gosto, Bia, é o crocus sativos, ele é o pistilo, né, do açafrão, então eles usam o pistilo, que é caríssimo, quem faz aí paê de assado, super caro, as coisinhas ali, aquilo é super caro, né, e aquilo é origem persa, na verdade, mas eles usam também as florzinhas, né, a pétala, né, e o pistilo, principalmente, então esses crocus sativos que a gente tem, uma padronização na farmácia de manipulação, aquilo é sensacional pra melhorar a qualidade do sono, diminuir a ansiedade, melhorar o humor, ajuda, inclusive, pra quem tem TPM, então eu não tenho usado, a gente pode usar uma, duas vezes ao dia, bacanérrimo, dá pra gente fazer super bom. Como usa? A gente usa em cápsula, né, uma a duas vezes ao dia. Que legal. É muito mais importante, obviamente, do que você usar na alimentação. Pode usar, quem gosta, mas a gente falando em terapêutica mesmo, a gente formula, né? A teanina é um aminoácido muito conhecido já hoje em dia porque a gente sabe que ela ajuda no relaxamento. Onde tem teanina? Chá verde, principalmente no chá preto, né, e também no chá mate, mas onde a gente encontra mais é no chá preto, né? Aí você fala, meu Deus, então eu vou tomar um chazinho, né, desses aí, um chá preto, uma, duas vezes ao dia. Ótimo, é uma boa fonte de teanina, lembrando que esses chás também tem cafeína. E pras pessoas que já tem uma ansiedade muito maior e sente que a cafeína piora, não é legal. Tem pessoas que são metabolizadoras mais rápidas de cafeína, essas pessoas, elas não sentem muita ansiedade quando tomam café. Tem pessoas que tomam, meio dia não dormem, já falam, não posso, mas tomam café. Então assim, o chá seria interessante como fonte de teanina, esses chás, sim, desde que você não seja, não tenha um problema com a cafeína. Se você tem, também a gente pode fazer a suplementação só da teanina na farmácia de manipulação com resultados, gente, sensacional. E tem trabalhos que inclusive mostram que você associar teanina com a cafeína, por exemplo, o uso do chá verde ou do chá mate, duas vezes ao dia, você vai melhorar a sua atenção do seu foco e não vai distrair tanto. Então, quer dizer, ajuda a diminuir a ansiedade te ajudando no foco para quem está estudando. Então assim, tem muita coisa bacana aí na farmácia de manipulação, com ativos naturais para nos ajudar na prática clínica. Outra coisa que eu gosto muito é uma planta que chama ashwagandha, que é um ginseng indiano, muito bacana para melhorar a qualidade de sono. É mesmo, eu tomo porque você indicou. É muito bom, Bia. Você sente diferença? Você sente diferença? Eu sinto melhor disposição, né? Exato. Então, a gente fica melhor e aí, consequentemente, a gente dorme melhor também, né? Sem dúvida. E uma coisa que muita gente não sabe, né? A ashwagandha, ela é um adaptógeno. Ela é uma planta muito utilizada na medicina chinesa, né? Inclusive na medicina ayurvédica, eles usam muito essas plantas adaptógenas para que a gente lide melhor com o estresse. Físico, mental, psicológico, emocional. Então, quando o estresse ele bate na gente, se a gente está em uso de alguma planta adaptógena, a gente consegue tolerar melhor aquilo. Então, nosso corpo não sabe tanto. Então, é muito bacana porque a gente está falando hoje em COVID, em isolamento, que o próprio isolamento, Bia, que já saiu o trabalho, isolamento social, ele aumenta uma citocina inflamatória que chama interleucina 6. Nossa. Que retona o isolamento. Então, o próprio isolamento, e você se sentir sozinho, em pessoas que não sabem lidar com isso, ele vai inflamar. Então, por que não trabalhar com aromaterapia, uso exógeno, e também uso externo, perdão, e com a parte da nutrição que pode ajudar a tudo isso. A própria magnésio, gente, população está super deficiente em magnésio. O magnésio é um mineral que a gente acha no feijão, no chocolate, na rúcula, nas amêndoas, no grão de bico. Olha só que delícia. Que delícia. Eu amo homos, a gente ama homos. Então, assim, esse magnésio, ele também vai ajudar você a acalmar. Então, ele acalma, ele é anti-muscular, e ele também vai ajudar a melhorar a qualidade de sono. Por isso que fala para tomar antes de dormir magnésio citrato, por exemplo. Não, não citrato, é aquele outro quelato, né? Tem quelato e citrato, Bia. Os trabalhos mostram que o citrato, ele tem a biodisponibilidade ainda melhor do que o quelato nesse caso. Olha só. Eu trabalho muito com citrato, a gente pode usar à noite, sim, ou você pode fazer várias vezes ao dia e a dosagem maior, de repente, à noite, ou você só concentra à noite. Mas eu gosto muito de trabalhar à noite, também, com esses alimentos, com os de magnésio, né? Então, por exemplo, um chocolate meio amargo, gente, que tenha bastante cacau ali, por que não? Você degustar aquele chocolate com um chazinho mais calmante, a gente sabe que mulugu, que legal, o próprio chá de alecrim, o chá, tá, gente? O chá de alecrim. Tá, legal. O chá de alecrim, passiflora, o chá de cacava, que não é tão gostoso, mas ele capota. Eu falo que é um porrete que você dá na sua cabeça, assim, você capota, né? Sim. Mulugu, enfim. Mulugu eu tomo. É muito legal. Então, você associar, de repente, um pedacinho de chocolate meio amargo, questão do cacau, uma fonte de magnésio, uma bolachinha de um dos com ovo, por exemplo, você tem ali alta quantidade de triptofano, de magnésio, um chazinho calmante, os óleos essenciais que a Bia acabou de citar pra gente, inalado, colocar no ambiente, ou esse no travesseiro, são pequenas coisas que podem fazer bastante diferença pra vocês, né? Com certeza. São bem legais. E aí, já estão perguntando aqui onde compra isso. Gente, ativos, vocês têm que ter prescrição médica e de nutricionista pra poder fazer. Por isso que é interessante uma consulta. A parte da alimentação aqui são dicas, tá? São bem aleatórias. Pode servir pra uns, pode não servir pra outros, mas eu fiz questão de fazer esse link aqui que a Bia falou pra vocês. E, Bia, você sabe qual é um chá muito legal pra ajudar a melhorar a qualidade de sono? Porque ele é fonte também de magnésio, triptofano, que muita gente não sabe. Qual? O chá da casca da banana. Você falou triptofano, eu falei, não, não é possível, né? Eu pensei, ela não vai falar banana. É banana. Que louco. Juro, juro. Então você come a banana, guarda a casca. Gente, por banana orgânica, né? Seria o ideal porque a gente tá lá pra cozinhar aquela casca, vai ser uns venenos, um ato vago. Então a banana orgânica, de preferência, tá? Aqui a gente tem, eu consigo encontrar a banana orgânica, né? O pessoal faz biomassa de banana verde, enfim, né? Essa casca, gente, ela, você pode fazer uma fervura nela, vocês têm que ferver mais ou menos assim, uns 15 minutos, tá? Na água. E aí você tira, obviamente, depois de 15 minutos, joga a casca fora, você já comeu sua banana e você toma esse chá. Ele é sensacional pra melhorar a qualidade de sono. Pode ser a água da banana que você fez a biomassa da banana verde? Pode, pode, boa pergunta, mas aí você, lembre-se, né? Que se a gente tem que lavar super bem antes, essa água, ela tem que ser água filtrada. Às vezes a pessoa, ela cozinha numa água da pia, né? Da torneira, né? Então, show, pode, pode. Legal, legal, legal. E eu gosto muito do cravo. O cravo, gente, pra quem não sabe, é uma especiaria, uma das, se não a mais rica, se não me engano, é a mais rica em 100 gramas, a gente pensa, vamos pensar em 100 gramas, né? De uma planta. Mais rica em compostos bioativos. Então, é um gosto mais forte. Só que você usa dois, três, quatro cravinhos no chá, você já tá pegando muitos ativos ali sensacionais pra sua saúde, dá só um gostinho, né? E você tá colocando o fitoterápico mais rico em compostos. E é antiviral, é antiviral. É bom? Exatamente. É ótimo. Então, assim, eu sempre falo, gente, você vai fazer um chazinho? Gosta de canela, gosta de um gengibre, tem essa pegada aí, coloca, mas coloca um cravinho também. Eu sempre tenho aqui, muitas vezes eu faço um chá, coloco esse cravo e eu passo pra fazer o meu arroz, Bia. Que legal. Então, eu faço um gozo, um alecrim e... Legal, legal. E aí, o cravo, eu faço essas coisas porque eu acabo utilizando essa questão de ganchar, né? Posso puxar um gancho? Posso puxar um gancho? Porque você falou do cravo. O cravo tem muito óleo essencial, né? E aí, eu vi que, eu não tô conseguindo ver muitas perguntas aqui, mas eu vi uma que é muito importante, que a pessoa perguntou se pode pingar uma gota de óleo essencial na água, porque tem muita gente falando sobre isso, né? Então, é assim, respondendo essa pergunta que é extremamente importante, não, né? Não se pinga o óleo essencial na água pra tomar, tá? Então, hoje tem muitas marcas que estão invadindo aí o mercado, inclusive marcas de marketing multinível e que fazem essa propagação, inclusive falando que são únicos que têm grau terapêutico. Então, quando você ouvir falar em grau terapêutico, Na verdade, todo o óleo essencial é terapêutico. Então, apenas inventar um termo pra poder dizer que o próprio óleo daquela marca é a melhor, né? Então, a gente meio que tem que fugir um pouco porque se você ia pagar 50 numa lavanda, você acabou tendo que pagar 100 reais numa lavanda por causa desse esquema de marketing multinível. Então, e eles registraram alguns óleos essenciais no Ministério da Agricultura como flavorizante pra poder indicar que se tome. Só que isso é uma prática que não é muito correta. Por quê? Porque se é flavorizante, não poderia ser indicado terapêuticamente. Tá. Você concorda? Sim. Né? Entendeu? Então, assim, é complicado por quê? Porque a profissão de adoramoterapeuta, ele faz um trabalho holístico, integrado, né? E sabendo, fazendo toda uma ficha de anamnese, né? Entendeu? Tipo, sabendo toda a questão emocional de saúde, as cirurgias, tudo envolvendo a pessoa e ela vai fazer uma sugestão, uma orientação correta. Quando uma pessoa só tá preocupada em vender, ela não vai estar preocupada, né? Como que você vai usar, se você vai tomar ou não. E é lógico, se você pingar uma gota de óleo essencial e tomar, ele pode fazer muito bem, ele pode, você pode ter uma melhora em alguma coisa, mas tudo vai pro fígado. Você é nutricionista, né? Então, tudo isso vai ser metabolizado pro fígado e uma hora a pessoa pode ter um problema de esteatose, pode ter um problema, entendeu? Mais grave e ela pode ter uma alergia que talvez ela nunca mais possa nem cheirar óleo essencial na vida, né? Porque tem um efeito cumulativo. É que eu vejo assim, as pessoas confundem muito, Bia. Óleo essencial e óleo vegetal. Sim. Então, isso tem uma confusão muito grande, né? O óleo vegetal, você prescreve um óleo vegetal de copaíba, né? Uma gotinha, ou um óleo essencial sativa. Ué, mas qual é o óleo essencial? Gente, óleo essencial é outra coisa, é o que a Bia já explicou. Óleo vegetal é outra coisa e essência é outra coisa. Porque não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Tá? E com a prescrição do profissional que tá passando isso pra vocês. E aí vocês questionem ele, tá? E corram atrás de mais informação. A gente tá falando aqui de uso externo de óleos essenciais. Que fique bem claro, tá? E mais uma coisa, Biazinha, que a gente tá falando da insônia. O triptofano, todo mundo sabe, né? O triptofano é aquele aminoácido que vai me ajudar a dormir melhor. Só que muita gente não sabe que pra gente formar a serotonina, né? A gente precisa que esse triptofano seja convertido assim com a ATP e a melatonina pra gente poder dormir melhor, né? Pra essa conversão a gente precisa de nutrientes. Então, dentre eles, ferro, vitamina C, complexo B. Dentre eles, a vitamina B6, gente, ela é super importante. Não vai ter melatonina, não vai ter serotonina tomando triptofano sem a B6. E a B6, a gente depleta demais com o uso do anticoncepcional oral e com a manguaça. Se toma muita bebida alcoólica, também depleta B6, né? Então, uma das coisas... Olha, só duas coisas, né? Duas coisas que são mais comuns também, né? A maioria das mulheres, na minha leitura, usam o anticoncepcional. Eu recebo... A maioria vem tomando o anticoncepcional. E aí, isso também... Tô fora também. E aí, nos dias de hoje, a gente já vê ainda esse risco maior aí de insônia e ansiedade. Então, pra gente, a partir do triptofano, produzir, a gente precisa de B6 dentre esses outros nutrientes. A banana também tem fonte de B6, além de potássio. Então, é uma fruta chave aí pra gente. Salmão, frango, castanhas, né? Super legal. Então, imagina a noite pra gente acalmar, tomar, de repente, um leite de castanho, uma coisinha bacana que você pode fazer na sua casa ou comprar, ou sem açúcar, jóia. Colocar um cacauzinho em pó ali, bacané. Ótimo. gostoso, né? Morninho ali pra você acalmar, né? E aí você come um pedaço de banana, come um homo com alguma bolachinha ali, né? Enfim, que você goste, uma bolachinha de cereais, uma bolachinha sem glúten, se tem problema com glúten, tem... Então, pode comer uma coisinha pequena de dormir? Pode, é o que eu falo até de acordo com a medicina tradicional chinesa. Gente, tentem jantar mais cedo, vocês vão melhorar a qualidade de sono, mas uma ceia, uma coisinha gostosa pra acalmar, não há problema de fazer uma siesta, né? É uma coisinha leve, uma coisinha leve, tá? Então, um chazinho, ok, mas tá, eu quero comer alguma coisinha. Eu prescrevo muito pros meus clientes que amam um chocolate meu amargo, 20 gramas de um chocolate meu amargo de boa qualidade, chupando aquilo antes de dormir com um chazinho, sabe? Já no processo meditativo, já no processo pra acalmar, sem luz de tela de celular, gente, sem nada de luz azul, tudo pra te acalmar. Não tem como dar errado, né? Então, assim, você tem que confiar no processo, confiar no trabalho que foi lhe passado, do aromaterapeuta, do nutricionista, então, é muito legal. Um ativo que eu gosto muito também, Biazinha, pra insônia, chama Relora. Ele é uma combinação de dois fitoterápicos, né? A Relora, ela diminui muito a agitação do sono. Tem muitas pessoas que tem o sono agitado, né? E aí prejudica bastante. É bem interessante e também ajuda a diminuir a compulsão alimentar pela ansiedade e pelo estresse. Então, um ativo que eu tenho muito feedback positivo, tá? E eu acho que é algo mais aí na lista do nutricionista, né? Pra gente poder trabalhar com essas pessoas que, principalmente nessa fase agora, não estão conseguindo. mesmo controlando a alimentação fica complicado. Na verdade, o que a gente vê, infelizmente, é que com esse isolamento as pessoas estão comendo mais e pior. E isso, gente, vai piorar também o processo inflamatório de vocês, vai piorar o sono. À noite, a lá, a gente pede uma comida super frita e condimentada e tudo e fica assistindo as lives, né? Então, e assim, gente, uma vez ou outra, ok, mas as pessoas têm trocado o dia pela noite, tá? Têm trocado o dia pela noite, têm consumido mais açúcar e com isso vocês vão ficar com mais vontade de comer doce, mais vontade de comer fritura, tá? Então, trabalhem com essas combinações de chás, teste coisa nova, tente comer mais cedo, faça um exercício pra isso, a Bia falou desses óleos, né? E, Bia, tem alguma coisa especial em óleo essencial pra insônia, propriamente dito? Olha, eu vou... Vamos falar de duas coisas, de insônia e de óleos pra diminuir o apetite, porque, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar isso aqui, né? Então, assim, pra insônia, a lavanda é o primeiro, né? Eu gosto muito do capim-limão, porque ele ajuda realmente a tirar toda a tensão do dia, né? Laranja doce, com certeza. O petit grain é muito legal, tá? Qual o nome? Se for... Petit grain. Petit grain? Gente, eu não conheço. Petit grain. Ele é das folhas da laranjeira. Petit grain. É muito legal. Você pode até misturar petit grain com laranja, fica super gostoso, né? E lang-lang até... É tipo pequenos grãos, petit grain. Ah, é grain de grãos, desculpa. Isso, né? Se for usar o ylang-lang tem que ser muito pouco, porque ele é meio ambiental, né? Então tem que fazer a mistura com ylang-lang e lavanda, né? Entendeu? Então, a própria bergamota, que é, inclusive, ajuda a diminuir o apetite, né? Entendeu? Regular o apetite quando a gente está com muita fome. Então, acho que esses óleos, na verdade, são os que eu tenho na cabeceira. Lavanda, laranja, capim-limão, petit grain, bergamota, não precisa de muitos, na verdade, porque você acaba elegendo aqueles que você gosta mais. Tem um sachezinho, alguma almofadinha, alguma coisa que você coloca do lado do travesseiro e você pinga, né? Porque é só lavanda que você pode colocar direto no travesseiro, né? Ou no difusor, ou rechovela, cuidado, né? Para não pegar fogo, ou ter cortina, alguma coisa assim, né? Mas pode usar qualquer difusor aromático também, é bem legal, né? Porque isso vai ajudar na qualidade. É o que você falou, às vezes a pessoa dorme, mas tem um sono muito agitado, né? Então, tem que tomar cuidado. A única coisa que é bergamota, ela pode ser contraindicada para quem já tem muito sonho vívido. Então, às vezes a pessoa acorda até às vezes mais cansada do que foi dormir, né? Então, a bergamota tem que tomar esse cuidado. É bom para quem não lembra de sonho e gosta e quer lembrar. Então, ele faz a gente lembrar muito sonho. E a bergamota tem isso que eu falei, né? Ela ajuda a regular o apetite. O patchouli também ajuda a regular o apetite, né? A fome, né? O junípero também é outro que ajuda, né? A tirar um pouco dessa questão da fome. E a rosa, que é um óleo maravilhoso, né? Que ajuda na autoestima. É o que eu mais amo. Rainha, né? Porque você é leão, leonina, rainha, né? É verdade. O leonino se acha um rei, né? Aí você inala, gente, é sério, você inala aquilo, você sai se achando. Eu chego assim na loja da Bia, na Aroma Life, eu já chego, já é muito rosa e procheirar. Eu já me sinto a rainha da Aroma Life. Eu chego, vou de metrô, minha... É uma coisa maravilhosa, gente. Aquilo pra pele é sensacional. Eu acho que a Déia, até a minha cabeleireira que já fez a live aqui, eu acho até que ela já usou uma vez uma gotinha ali na mistura, nas coisinhas pra colocar aqui. Maravilhoso, viu? É, nós misturamos a rosa com o líbano, os dois são bons pra ruga, inclusive. Rosa, o líbano, lavanda num creme, assim, pra rugas e manchas, melasmas, assim, é sensacional. Melhora demais. E, Bia, não é verdade, eu quero só confirmar isso com você, é verdade mesmo que quando a gente coloca tanto inalado como aqui, por exemplo, no caso da lavanda, ou de outro óleo que você faça assim, de lua, obviamente, faça essa massagem aqui nas têmporas, tanto aqui como aqui, isso atravessa rapidamente a barreira hematocefálica, o efeito é meio que imediato. Olha, é meio por causa da inalação, Pri. Da inalação. Tá? Porque o nosso sistema límbico tá no nosso cérebro que tá atrás do nariz. Tá. Entendeu? Então, assim, é muito rápido o pelinho do nariz que tem receptores olfativos, pegar a molécula olfativa e identificar, ô, isso aqui é uma rosa, legal, a molécula vai embora, a informação do aroma vai pro sistema límbico e fala assim, ok, você tá feliz, você fica ótima, equilibrada, sentindo uma rainha, tudo, né? Então, tudo é muito rápido pela inalação na questão mental e emocional. Nossa, muito bacana. E pra quem tá aí em casa ouvindo a gente que tem criança pequena, um adolescente que tá com dificuldade pra dormir ou que tá acordando à noite, né? Porque mudou totalmente a rotina. Esses óleos também podem ser usados nas crianças em massagem, né? Sim. E no quarto? Fala um pouquinho de que a gente pode falar. Eu acho que assim, pra criança e adolescente, primeiro assim, é bom ajudar até a própria mãe pra mãe dormir, né? Pra eles poderem ficar um pouco mais tranquilos e focados nos estudos e tudo mais. Então, de dia, limão e vetiver pra acalmar e se concentrar nos estudos. Limão e vetiver. Então você pode associar o doido. É, porque o limão ajuda a focar e o vetiver é uma raiz que ajuda a enraizar. Então a criança para de ficar correndo pela casa inteira e se foca mais nos estudos, no quarto dele e tudo mais. Dando alívio pras mães, né? E à noite, talvez seja legal ter um ritualzinho de mãe e filho, assim, talvez, de misturar, né? Um óleo de laranja e lavanda separado ou junto num óleo carreador, num óleo de semente de uva, né? O próprio copaíba que é sequinho ou um creme e faz uma massagem no pé da criança. E aí ela meio que vai dar aquela capotada, assim, né? Entendeu? Então diz que a laranja é mais indicada para crianças mais pequenas e a lavanda, né? Conforme vai ficando mais para adulto, né? E pode misturar os dois também, tá? Então, bem legal, né? Muito legal! Muito legal! Ó, o pessoal tá pedindo pra você repetir os chatos pra insônia. Ah, vou repetir, gente. Eu fiz uma... Eu fiz um roteirinho aqui com a Bia, tá? Então, até pra não me perder porque tem bastante coisa. Ó, o chá de casca da banana é muito bom. O próprio chá de alecrim é muito legal também, gente. Inclusive, o alecrim extrato ele é muito legal e dá pra gente formular o alecrim extrato aproximadamente 500 miligramas aí pra administrar antes de dormir, tá? Tem efeitos sensacionais. O chá de cavacava, lembrando que o cavacava o nutricionista pode descrever somente em forma de chá, tá? Encapsulado não. Ele entra com medicação. Ele é muito forte. Ele tem um gosto e um cheiro muito ruim. Mas eu acho ele bem efetivo, tá? A passiflora é um deles. O mulungu eu gosto bastante e a Bia também gosta, né? Ela já falou que ela usa. E a gente pode fazer uma mistura também dessas ervas. E cada um tem uma preferência, né? E tem outras plantas também que são muito boas. Capilho e limão? Capilho e limão também eu gosto. Melissa. Eu acho que ele também é bem diurético. Mas a pessoa quer levantar pra fazer xixi, né? Ele acaba... Levantar pra fazer xixi, eu já não consigo dormir. Então tem isso também. A gente tem que individualizar, né? Mas assim, tem outras plantas fantásticas. E tem pessoas que falam, olha, esse chá pra mim, eu acho melhor pra minha insônia do que esse. Cada um vai descobrir a sua melhor combinação, né? Ó, lógico. A gente tem que levar isso em consideração também. Mas o que eu falo pra vocês é, evitem comer muito tarde. A última refeição, algo mais leve, obviamente, tá? E pela medicina chinesa, a gente tem que colocar sempre legumes, leguminhos cozidos, abafadinho, né? Isso é super interessante. Evitar o consumo, principalmente, excesso, né? De frituras, muito açúcar, doce, alimentos que vão excitar o sistema nervoso central. Essa é a verdade. A gente tem que colocar coisas pra gente se acalmar, né? Então, o próprio, o que a gente sempre escuta, né? O suco de maracujá pra acalmar. Tem pessoas que não sentem tanta diferença. Tem mais com a passiflora, com a folha. Eu adoro o chá de maracujá e eu sinto. Eu sinto que me acalma. Eu acho que é bacana. Então, assim, a gente leva em consideração muito o que o cliente traz pra gente e a necessidade daquele momento, né? Tem uma, que eu faço questão também, uma optoterápica, via de falar, que muita gente não sabe. Ele chama Scutellaria lateriflora. Essa planta, gente, ela é sensacional, com uma atividade ansiolítica muito boa. Então, ela ajuda mesmo no relaxamento, na ansiedade. O nutricionista e o médico podem prescrever, tem massa de manipulação, tem uma patente aí, né? Então, dá pra gente formular. Ela é muito boa. Então, assim, as pessoas que, às vezes, têm um pouco de preconceito com essa questão de suplementação, eu vejo a suplementação como uma ferramenta do nutricionista. Ela entra como complemento. E quem me conhece, quem é meu cliente, eu não falo só de nutrição. Eu conturo pra esse cliente coisas que você precisa ir atrás, tá? Porque a nutrição é uma peça de um para a cabeça quando a gente fala em qualidade de vida, longe de prazer em viver, viver bem, com leveza. Eu falo. Então, eu falo, você vai buscar ajuda, você tem que fazer tal coisa, isso pode ser legal pra você, já tentou isso, já tentou aquilo. Quem me conhece sabe e quem é meu cliente sabe. Então, a gente não trabalha sozinho. Mas, tanto os exames laboratoriais como a farmácia de manipulação, ela pode ser nossa amiga, sim. Então, a gente pode fazer uso disso com consciência, né? Só ir tal coisa aqui, tá cheio de gente que me procura, eu já tô tomando isso pra cabelo, isso pra pele, com alimentação horrível, com baixa gestão de água, pessoas que não se exercitam, pessoas com pensamentos tóxicos. Gente, não vai adiantar. Não vai adiantar, sabe? Então, Bia, você sabe disso, você trabalha muito com pessoas, talvez até mais do que eu, você dá aula, tudo. Você vê, as pessoas, elas querem resultado rápido e não querem ter o trabalho da mudança. É estilo de vida. É estilo de vida, exatamente. É um estilo de vida total. Então, o recado que eu e a Bia queria passar pra vocês é que a gente consegue vibrar numa energia diferente, mesmo estando num momento delicado que a gente tá passando. E pra gente não adoecer durante o isolamento e também depois, porque tem gente que vai ficar doente, Bia, depois. Depois. Porque agora que tá começando, né, a trocadinha pela noite, ansiedade, insônia, começa a comer. Bem pensado. Vai sair da gente doente, tá? Então, não é por Covid, mas porque vai diminuir sua imunidade, você vai estar predisposta a outros vírus, bactérias, parasitas. Por isso que a gente fala pra usar o Líbano, né? Pra trabalhar o interno, pra sair da pandemia melhor. Exato. E eu concordo, Bia. E eu acho que também, você pode até comentar sobre isso, você não acha também que é uma escolha diária nossa? A gente também escolher bons alimentos, inalar meus olhos, fazer uma higiene do sono, escolher tá bem, falar, poxa, eu vou escolher, eu tô grata, eu tô viva, eu vou escolher, sair melhor dessa quarentena? Você não acha que é uma escolha? Total, na verdade, se a gente adotar esse estilo de vida agora e trazer, levar isso de bom da pandemia, é bom, porque eu, na verdade, eu não mudei o meu estilo de vida de antes da pandemia. Eu já comia os orgânicos, os integrais, não comia enlatado, produto processado, já usava essencial, suplementos, todos os que você indicou, colinato de cromo, K2, e não sei o que, ashwagandha, tudo que você me indicou, eu tô tolando, Pri. Entendeu? Então, isso é um estilo de vida que, assim, agora só mudou o quê? Mudou a forma como a gente trabalha, como a gente se comunica com as pessoas, mas se a gente tem um estilo de vida saudável, como você prega, como eu prego, entendeu? Tipo, isso vai ser só mais uma fase da vida que vai ter passado e muita coisa mudou e a gente continua a mesma pessoa. Sim, sem dúvida. Se você pudesse, então, escolher um óleo essencial coringa pra essa fase, seria o molíbano. O olíbano, não tenha dúvida, né? É centramento, conexão, tranquilidade, óleo da meditação, de fazer uma yoga, todo mundo tá fazendo uma yoga, né? Nos aplicativos e tudo mais, né? Entendeu? Então, é o óleo do centramento, entendeu? E é só pesquisar. Muita gente tá usando o olíbano que é realmente o óleo do momento, te dá uma calma, uma tranquilidade, né? Te organiza os pensamentos. Isso é muito importante, né, Pri? Tá. E, Biazinha, pra gente encerrar, tem um pouquinho, uns minutinhos ainda, eu queria muito que você falasse pras pessoas aqui algo que eu sei que você adora, que é aquela respiração. Eu queria que você explicasse como que é e como a pessoa pode usar isso. Por favor, explica pra gente. Sim. Vou até pegar meu olíbano aqui porque eu não consigo fazer o 478 sem olíbano, né? Gente, o 478. Isso. É o 478 Technique, né? o Respiração 478 que foi criado pelo doutor André Weill, né? Tem até um vídeo no YouTube meu, se você procurar Beatriz, a Chimura Respiração 478, onde ele tá falando, eu acabo dando uma dublada em cima, né, que ele fala em inglês, onde a gente, ele vai regularizar a nossa respiração que com ansiedade, com estresse, com a correria, acaba totalmente errada, rápida, rasa, em vez de ser uma respiração profunda, longa, né? Então, como que é essa técnica? Você vai fazer um ciclo de respiração onde você inspira pelo nariz, contando de um até quatro, segura a respiração. Pode, pode ser com óleo, mas a técnica original não tem óleo, eu que acabei botando o óleo aí no meio, né? Então, você inspira pelo... Hã? Sim, né? Sim. Tá? Então, o que que a gente faz? A gente inspira... O óleo no meio. A gente inspira contando de um até quatro pelo nariz, né? Segura contando de um até sete e expira pela boca de um até oito. Isso você vai fazer quatro vezes. Tá. E aí você esfrega, né? O óleo essencial na mão e faz essa respiração, tá? Então, depois disso, você tem que estar ereta, os dois pés no chão, né? Ou pode estar de pé, mas os dois pés no chão e fazer essa respiração que quando você terminar você vai estar bem, mais relaxado. Você pode fazer... Eu falo pelo menos três vezes ao dia, mas você pode fazer a qualquer hora no carro, entendeu? Na cama. Tá com dificuldade, tá? Acordou por algum barulho e você tá com dificuldade de dormir? Faz mesmo sem óleo, com óleo você pode fazer essa respiração, né? Tá. Eu faço desse jeito que você ensinou no vídeo. Eu coloco uma gotinha, duas, enfim, assim. Inspiro quatro. Você tá com o ar por lá dentro. Você segura e solta pela boca oito. Contando mentalmente. Quatro, sete, oito. E no final também? Maravilhoso. Faz isso quantas vezes? Desculpa. Quatro. Quatro vezes na sequência. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser por dia. Sim. E depois eu sempre faço um roponopono. Eu sempre. Sempre que eu medito eu tô com um olhinho. Ótimo, ótimo. Essa técnica é ótima. Tem gente que já falou que já até viu o padre mandando fazer isso. Tá vendo? Eu falei sensacional. Sim. Dá certo. Você vê? São pequenas dicas que é por isso que eu quis trazer a Bia pra vocês. E quem quiser se aprofundar mais no assunto, gente, de óleos essenciais, a Bia, ela dá aula. Ela dá aula com São Paulo. Bia, você tá com cursos EAD ou não? Estamos. Estamos sim, né? A gente tá dando os cursos introdutório à distância e online. Então, é uma vez por mês. O próximo vai ser dia 6 e 7 de junho. Ainda tem vagas, né? E o dia inteiro é super tranquilo. A gente manda o kit com os aromas, né? Pra a pessoa sentir o cheiro, né? E os potinhos de creme, spray, pra pessoa poder fazer. Então, ela não tem perda nesse sentido, né? E aí, a gente tem os cursos de formação, mas daí depois é só entrar no site da Aromaflora, né? E se informar, tá? Então, a gente tá com os cursos, sim, com certeza. Tá, então é Aromaflora, né? Que é o site dos cursos, tá? Isso. Aroma Life, gente, é a loja da Bia, que ela tem uma loja online também, uma loja física aqui em São Paulo, né? Onde ela vende todos esses óleos. Tem uma infinidade de coisas. Eu vou lá, eu piro, né, Bia? E eu fico perguntando tudo. Acho que a Bia fala, lá vem a Priscila, lá vem a câmera, e fala, lá vem a Priscila! Meu Deus! É que a Priscila é a mina, né? Quando ela chega na loja, não tem como saber que ela não chegou, né? É que eu sou muito curiosa, gente. Eu gosto muito, eu sou suspeita de falar... Usuária. É usuária. É, sou usuária. E, Bia, eu quero encerrar aqui agradecendo muito a sua participação. Você sabe que eu te admiro pra caramba, que eu tenho você entre as minhas melhores amigas, de verdade mesmo. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado pessoas tão especiais na minha vida. Eu tô com muita saudade. Logo a gente se encontra pra tomar kombucha, comer uma comida áraba, comida indiana, pra gente passear, dar uma volta, vai no cinema, vai tomar um chá. Com certeza, né? Com certeza. E assim, o pessoal não tá podendo vir na loja física, né? Infelizmente. Mas tem o site, a gente tá com promoção lá de 20% de desconto em diversos produtos, porque a gente fez 20 anos, né? De Aroma Life. E tem a campanha, sim, né? É muita alegria, né? A gente sempre faz festa, então a gente não poderia deixar de dar esse desconto pros clientes. Tem a campanha do Líbano, né? Que você comprando por 38, 19 vai, né? Pros moradores de rua, pra ajudar. Exatamente. Então, assim, a gente tá fazendo entrega e as pessoas podem retirar aqui mediante agendamento. Então, assim, tá tudo funcionando quase que normal, viu, Pri? Tá. Respeitando toda essa questão aí da organização mundial, da saúde e tudo, né? E é isso aí, Bia. Muito obrigada por ter partilhado essa live aqui comigo. Levado boas energias pras pessoas, ensinamentos, né? Fiquem à vontade de seguir a Bia. Ela tem um material sensacional. Estamos com lives toda semana. Toda semana ela tem live. Eu falei, gente, a Bia tá pior que eu nas lives. Ela tá pior que eu. E eu espero, de verdade, que todo mundo tenha aproveitado aí o conteúdo, que possa aplicar, que possa procurar ajuda também, gente. Não tenham vergonha de procurar ajuda. A gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo, tá? Procurem ajuda, gente. Procurem ajuda. Médica, psicólogo, terapeuta, aromaterapeuta, né? A Vânia. Vou na Vânia. Toda semana eu tô na Vânia. Online, né? Não. Mentira. Juro, tava no meu YouTube, que ela não tem Instagram, né? Então a gente fez uma live sobre terapia com florais de bar e tá lá no YouTube. Então assim, gente, eu tô abrindo as portas pra vocês de pessoas que eu amo e que fazem diferença na minha vida. Aproveitem isso da melhor maneira. sejam gratos por essas pessoas que estão disponibilizando o tempo delas pra estar aqui com a gente, né? Porque a gente podia tá fazendo qualquer outra coisa, mas a gente tá aqui pra se encontrar e passar coisas boas pra vocês. Eu quero que todo mundo saia melhor dessa quarentena. Vamos rezar por quem tá doente, por quem tá internado. Os nossos profissionais da saúde aí merecem todo o nosso carinho, né? Todo o nosso respeito. Mas a gente tem que viver o hoje. Vamos escolher viver feliz. Sim. Sim, e gratos. E gratos, né? Gratos, gratos. Sim. Gratos, com certeza. Eu sou muito grata mesmo por você estar presente na minha vida sempre, Bia. De verdade. E eu também, Pri. Eu tenho muita saudade. Uma das primeiras pessoas que eu quero encontrar quando sair do isolamento é você. Já falei. Um abraço enorme, sim. Quero encontrar todo mundo. Eu tô Ronaldo. Tomou. Arrumar meu pescoço que eu tomei. Tomei torta. Então, é isso. Então, Priazinho, muito obrigada. Nosso tempo tá acabando. Quer deixar uma mensagem de pessoas? Quero sim. Obrigada, Pri. Nossa, você realmente é uma pessoa que veio assim, sabe? Tipo, de graça, né? Foi assim, totalmente espontâneo. Você é uma pessoa muito espontânea. Então, só tenho a agradecer. Os meus melhores amigos eu fiz dessa forma. Então, realmente, você é um presente na minha vida. Extremamente competente, profissional. Sou muito grata, né? Também estamos nessa mesma vibe. A gente quer ajudar as pessoas e a live é uma das formas, né? E usem aromaterapia, entendeu? Podem falar comigo depois, né? Obrigada, Elisete. Obrigada, meu pessoal que veio também aqui assistir. A live vai ficar salva, né, Pri? Com certeza, né? E vamos falar mais vezes, né, Pri? Então, muito obrigada. Sejam otimistas. Pé no chão, é o que a Pri falou, né? E sempre gratos. E vamos sair dessa melhor, evoluindo sempre como seres humanos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Se cuidem, comam algo saudável pela gente. E até a próxima live. Um beijo, gente. Tchau. Te amo. Obrigada. Tchau. Também te amo.